A empadinha que era feita em casa e sempre agradou as visitas, passou a ser feita para vender. O mesmo foi com a coxinha, as mini pizzas e outros tipos de salgado, lá em 2015. A Daniele conta que a mãe e o marido começaram um negócio numa bancada de apartamento e foram divulgando em redes sociais. A gente já está no mercado há quase sete anos, seis anos completos, vendendo comida congelada com muito sabor, sem nenhuma artificialidade. E foi para trazer praticidade mesmo, conforto para a correria do dia a dia, foi assim que surgiu a nossa empresa. Esta aqui é apenas uma das áreas de produção. Há seis anos, quando a família começou, vendia cerca de 120 salgados por dia. Agora, esse número já subiu para 4 mil e um total de 120 mil por mês. E o segredo para esse crescente mercado de congelados está na qualidade do produto, que sai do forno assim, com gostinho de feito na hora. Até muitos nutricionistas aconselham, porque dependendo da forma que se congela, não perde os nutrientes. Pelo contrário, eles são retidos. Então, é mesmo a questão de como é que esse alimento é condicionado. A massa dos produtos não vai fermento. Os ingredientes são sempre os mais naturais possíveis. Com isso, são mais de 40 operações, ou seja, lojas físicas e delíveres no país, 25 só em Goiás. A gente começou com um freezer emprestado para até hoje mais de 50 metros de câmara fria. Os congelados se tornaram alternativas de renda para muita gente, principalmente no universo das dietas. Basta ver a quantidade de empresas de marmitas. E diante dessa procura, até as padarias famosas pelos produtos quentinhos estão oferecendo cada vez mais resfriados, como panquecas, sanduíches, massas, doces. Essa aqui até criou uma marca própria de congelados. E a tecnologia de hoje faz o diferencial. A gente tem a tecnologia do ultracongelamento, onde a gente consegue garantir a qualidade do produto lá na casa do cliente. Então o cliente, ele leva o produto congelado, armazena esse produto de forma, numa temperatura ideal em casa, e ele consegue assar esse produto em casa, mantendo a qualidade como se estivesse aqui na loja. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.